Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão me escutando. Bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que vocês vão escutar é uma mensagem que está depois da cruz e não antes da cruz. Então, convide seus amigos e familiares e anotem. Se for possível, gravem, porque o que vocês escutarão pode mudar suas vidas de uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bem, como o tempo está avançando, que tal se formos direto à mensagem, verdade? Vamos começar com Efésios capítulo 3, verso 10, por favor. O tema de hoje é a sabedoria, parte 2. Diz, para que a multiforme... Todos aí, sim? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades, não no céu, senão nos lugares do céu, lugares celestiais. O primeiro que eu queria compartilhar é que a igreja é uma agência para dar a conhecer sabedoria. Se você visita uma igreja que não esteja te dando sabedoria, essa igreja está errando o alvo. O propósito da igreja diz aí. A igreja é comunicar uma sabedoria. Agora, a igreja não está para falar dos teus problemas. A igreja não está para que você marque um encontro com o pastor para dizer o problema que você tem com teus filhos, teu esposo, tua esposa. Tem igreja que se presta para isso, né? Irmão, olha, tem horas pastorais de aconselhamento pastoral. Pode vir durante a semana me dizer todo o seu problema e eu vou tentar te ajudar. metendo-se na vida privada das pessoas e logo daí se tentam a falar desses problemas no púlpito, às vezes. Muitas vezes a pessoa diz, ah, está falando por causa de mim. Eu falei isso para ele na semana passada. E não é só isso. As fofocas agradam sobremaneira a nossa carne. E facilmente você conta a mim e eu vou até a minha esposa e digo, Sabe aquela família lá? É incrível que eles tenham esses problemas. E então, a esposa do pastor tem várias amigas na congregação e diz, Olha, você sabe o que o pastor me disse? Que essa família, olha que incrível, que problema tem? E disse a duas amiguinhas mais. E essas duas amiguinhas regaram aí e agora todas as senhoras da igreja sabem. Até que um dia, essa senhora vem, se senta e começa a conversar. E alguma delas escapa. Olha, você já venceu aquele problema que você tinha? E quem te disse isso, se ninguém sabia? Quando uma igreja perde o enfoque do que Deus mandou, Sucede todo tipo de problema. As igrejas, olha, o pior lugar para visitar hoje em dia é uma igreja. É onde mais fofocas, onde mais atrocidades são cometidas. Porque a igreja está chamada a ser uma agência de informação, E não qualquer informação. A multiforme sabedoria de Deus. Mas apóstolo, e quando eu chegar com essa série de problemas que eu trago, Como é que você vai resolver? Com a sabedoria predestinada. Você tem, nesse momento, se você trouxe problemas, Ignorá-los. E pegar sua mente, meter a sabedoria aí. Eventualmente, essa sabedoria começa a resolver esses problemas, Sem mencioná-los. Porque você não tem problema. Você está completo. Você não está vendo que os problemas que você está tendo, É exatamente porque essa sabedoria está ausente. Porque o teu passado foi limpo. Faz dois mil anos atrás, tua folha corrida está limpa. No mundo de Deus, Deus não vê problema contigo. O que ele vê, são desafios para que você aplique uma sabedoria Que ele te dá para que você resolva isso. Por isso, quando Paulo foi ao Senhor e disse, Olha, Senhor, eu tenho uns problemas tremendos. Tira de mim esse aguilhão da carne? O quê? Basta-te minha graça. Basta-te minha graça. Três vezes disse, basta minha graça. Como quem disse, não me moleste mais, Paulo. Não mencione isso. Porque isso, quando a graça, que é uma ciência, Você conhece, vai resolver qualquer situação. Qualquer situação. Eu estive vendo um filme, nesta semana, Dos evangelistas, Ben e Rimm, E dois ou três mais conhecidos, Que reúnem multidões, Que todos os milagres que eles professaram, Que se cumprem, Depois são investigados, E descobrem que não curaram ninguém. Porque isso é um poder enganoso, Que se manifesta aí, Momentaneamente, mas não cura. No entanto, Esta multiforme sabedoria aqui, Você recebe, e aqui sim, Que é a saúde, cura completa. E é a palavra de Deus quem faz. Estes curandeiros da televisão, Tudo isso é emoção. E você vê que põe a mão assim, E caem ao chão. E então, Ei, você vai, são. Houve uma menina que disse, Você está sã, E por que você sabe? E a menina disse, Porque você disse. Mas não estava curada nada. Tem muita gente ferida, Muita gente que se vai aí, Com essas emoções, E eles impõem as mãos, Violando o princípio. A Bíblia diz, Deixando já os rudimentos, Da imposição de mãos. Então, A sabedoria de Deus, É que você necessita. Diga, Isso é o que eu necessito. E é isso que eu te dou. E nós já temos. Olha, Estaremos bem acompanhados. Estamos abençoados, Com a sabedoria, Com a multiforme sabedoria de Deus. E a agência diz aqui, Que é quem a dá a conhecer. Vamos ler, Porque você tem que participar disso. Verso 10, Vamos repetir. Para que a multiforme sabedoria de Deus, Seja agora dada a conhecer, Por meio da igreja, Aos principados e potestades, Nos lugares celestiais. Quem são esses principados e potestades? Todos os escolhidos de Deus, Que não chegaram. Os que chegaram, E os que não chegaram. Essas gente que você vê por aí, Em problemas e turbados, São potestades de Deus, Que tem que levar a eles a sabedoria, Para trazê-los aqui, Para a igreja. Para que a igreja lhe comunique. Quando diz lugares celestiais, Não está falando lá em cima, não. São lugares do céu, Que fazem parte dessa terra. Porque você sabe que ele, Reconciliou todas as coisas, Que estão no céu e na terra. Ele as uniu. E a igreja está assentada, Em lugares celestiais. Mas desgraçadamente, Isso, olha, Isso que se chama igreja, Hoje, não serve. É uma, É um conglomerado, De problemas e programinhas, Religiosos, Que, Bom, falharam contigo, E por isso você está aqui. Você se cansou daquilo. Sabe? O mesmo cão, Com diferentes coleiros, Um domingo esse, Outro domingo outra coisa, A mesma bobagem, A mesma bobagem, O diabo, O pecado, O diabo, Tem cuidado, Porta-te bem, E olha, O mundo está mal, Veja como está a rua, E os crimes. Isso não é o problema, O problema é não ter essa sabedoria. Vamos ao segundo verso bíblico, Que queremos utilizar. Capítulo 1, Verso 8, Aí mesmo, Em Efésios, Verso 8, Do 8 ao 10, Que fez sobreabundar para conosco, Em toda sabedoria e inteligência, Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Você já não diz, Senhor, Qual é a tua vontade? Se foi dada a conhecer a você, A sabedoria de Deus te dá a conhecer o mistério de sua vontade. Eu conheço o mistério da vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus, Porque aqui diz que foi dada a Paulo. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Nós somos gente chamadas a conhecer a vontade de Deus. Já não temos que dizer, Que seja a tua vontade. Olha, caramba, Estou te dando a conhecer. Como é que seja, Se você já conhece? Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Diz, Segundo o seu beneplácito, O qual havia proposto em si mesmo, De reunir todas as coisas em Cristo, Na dispensação do cumprimento dos tempos. Assim, As que estão no céu, Como as que estão aonde? Na terra. E por que em ambos? Porque ele reconciliou os céus e a terra. Nós somos pessoas que temos a sabedoria. Conhecemos o plano de Deus. Nós não andamos à deriva. Eu não estou com isso de que, Olha, Senhor, Revela-me tua vontade. Eu conheço a vontade de Deus. Sabemos o que estamos falando? Nós somos gente sábia. Por que somos gente sábia? Veja o que diz 1 Coríntios 1,30. E provamos isso com Bíblia. Não estamos aqui com palavrarias, Nem torcendo versos bíblicos. 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Imagina, os pastores enviam gente aqui para espiar. E se sentam aí e começam, Olha, esse homem aí não está torcendo nada. O que ele diz está escrito aí. Chega um momento que diz, Olha, estou gostando. E finalmente, O que nós necessitamos de uma pessoa É que ela queira a verdade, Que ame a verdade sobre todas as coisas. Digo, se você ama a verdade, Ou se você é um ventre, Um ventrudo, Que faz a buscando emoções, Buscando queixas, Então, Você nunca vai encontrar nada aqui, não. Mas se você quer a verdade do assunto, Nós a lemos, E provamos a você, não. Veja o verso 30 que diz, Mas por ele, Vós estáis em Cristo Jesus, O qual Nos foi feito por Deus o quê? Qual é o primeiro atributo que diz aí? Você tem que pagar um preço por isso? Diz que foi feito o quê? Feito. Diga, feito. Já está feito. Ele não cobra nada. Como disse o profeta, Vinde as águas, Comprae gratuitamente. Não tem que pagar nada. Isto, Deus propôs, Desde antemão, Que quando este pacto viesse, Ele faria todo o seu povo sábio. Eu tenho dito que a gente normal por aí, Usa uns 10% de sua capacidade intelectual. Quando você entra nesse ministério, Sobe a 15. Desperta você de repente, Desperta de um sono, E quando esses pastores, Com esse 10 nos escutam, Você está num 15, né? Eles não vão te entender, Vão criticar, Se sentem intimidados. Porque tem a cabecinha com 10. Digo, Eles se seguem estudando graça, O que? E sobe, sabe? E o Senhor te torna sábio, E te fala, Ah, e começa a escutar o conselho de Deus, Começa quase, Porque é que, Como não tens toda a porcentagem, Não podes escutar a voz do teu pastor. Mas chega o momento, E quando essas 14 epístolas te tragam, Tu não tomas decisões rápido, Porque tão logo, Acontece algo, né? Você de repente guarda silêncio, E fica caladinho, Afina, Afina teu ouvido, E de repente, Ouves a voz que diz, Não, faça isso. Não, Espera um pouco, Não tome decisões agora. E segura, E você vai ver, Que sai assim, Porque é sabedoria, É inteligência, Olha, Gratuitamente, Papai Deus nos está dando isso? É a mente de Cristo, Tratando contigo. Ele não te pede nada, Não está te dizendo, Não faça isso, Não vá ali, Não dê isso, Não vá ao cinema, Não te vista, Ele não está proibindo, O que ele está dando é sabedoria, Porque com essa sabedoria, Você vai fazer exatamente, O que deve fazer, No momento que deve fazer, Quando deve fazê-lo, Fazê-lo ou não fazê-lo, Ele te guia. Diz, Orei minhas leis em seus corações, Em suas mentes, As inscreverei. Ninguém tem que estar dizendo nada a ti. Ninguém tem que estar te proibindo. Você chega à liberdade gloriosa dos filhos de Deus, E ouve uma voz que te dirige, E te diz o que deves fazer, E mamãe e papai, Já não influenciam aí, Não, não, Um momentinho, Isso era lá nos 10%, Mamãe, Mas eu já estou nos 15%. Uma vez Maria, Foi até o Senhor, E então, Sabe, Eu sou a mãe dele, Olha, Diga que meu filho vem aqui, E Jesus Cristo, Que estava, Num QI muito mais alto, Ele, Ele, Ele sentiu o cheiro, O ventre de Maria, E disse, Não, não, O que foi? Não, não, Diz que você tem que ir lá, Porque ela é mãe, Olha, Diga a minha mãe, Que aqueles que ouvem a palavra de Deus, E a cumprem, Essa é minha mãe, Esse é meu pai, E esses são meus irmãos, Então, A gente foi até Maria, E disseram, Olha Maria, Ele não vem não, Por que que ele não vem, Se ele é meu filho? Parece que pegou, Eu vou te dizer uma coisa, Não tornes a fazer isso, Porque você não é minha mamãe, Você é a mamãe, Desse aqui, Olha, Por mais o que está dentro de mim, Maria disse, Não vou mais me meter com ele não, Bom, Então, Logo foi a cruz, Olhou assim, Diz, Olha mulher, Mulher, Olha mulher, Sim, Porque tem gente que gosta de, Pera aí, Pera aí, Aqui, Aqui, Eu vou pegar minha parte, Sabe? Não, 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 Olha mulher, Eis aí teu filho, Olha, Eis aí tua mãe, Isso já se acabou, Já se acabou o assunto, Eu vou retornar a minha posição de pai, Hello, E então, Deus usa um apóstolo, Para dar sabedoria, A igreja, A igreja é a agência, Que comunica isso aos demais, Por isso, Isso aqui está cheio, Porque você disse para alguém, O que eu digo, E a igreja vai e compartilha, E continua crescendo, Crescendo, Porque o reino dos céus, É como uma mulher, Que tinha três medidas, E, Colocou uma medida, De levedura, E a levedura, Unificou tudo, Pois, Eu estou dando a palavra, A palavra, A palavra, Chega a igreja, A igreja, Passa aos escolhidos, E isso, São três medidas, Que se unem, E um dia, Ficaremos com o mundo inteiro, Essa será, A última religião, Não vai se, Perguntar, Que religião tu és? Não, Não a religião, Porque isso aqui, Transcende a religião, Isso não é uma religião, Isso aqui é a sabedoria, Que esteve oculta, E que agora, Deus a deu a conhecer, E não há quem pare, Porque isso é para sempre, Amém? Colossenses, Capítulo 1, Verso 28, Colossenses, Rapidinho, Depois de Efésios, 1, 28, Que diz, A quem anunciamos, Admoestando a todo homem, E ensinando a todo homem, Toda que? É o quarto verso, Que usamos, Falando de que? Diga, Do mesmo, Do mesmo, Diz, A quem anunciamos, Admoestando, Deixe os rudimentos, Da doutrina de Cristo, Admoestando, Deixe de estar falando, De teus problemas, E de situações, E mentiras temporárias, Meta-te na sabedoria, Conhece, Conheça, Conheça a sabedoria de Deus, Que queremos te apresentar, Perfeito, As pessoas, Não querem ser apresentadas, Perfeitas, Querem que diga, Oh, Você tem um demônio, Ó, Tá me parecendo, Que fizeram um trabalho pra você, Olha, Eu não sei, Eu não sei, Eu sei que eu tenho algo mal, Porque a mim, Desde pequeno, Me jogaram um feitiço, Eu tenho uma má sorte, Rapaz, Que isso é, Tem gente que se encanta com isso, São masoquistas, Pois aqui, Vamos tirar isso de você, Vamos Admoestar, Pra que você receba a perfeição, A sabedoria de Deus, Pra tua vida, Para os jovens, Adultos, A todos, Receba essa sabedoria, Porque isso, É o que você vai usar, Pra teus estudos, Para tuas relações, Tuas decisões, Negócios, Para tua prosperidade, Essa sabedoria, Vai te dizer, Tu tens anjos, Não sofras tu, Não faças tu, Você acha que eu vou fazer esse trabalho, De alcançar o mundo, Eu não faço nada, O que eu faço é, Usando a sabedoria, Eu falo, E quando vem os problemas, Eu digo, Isso não é meu problema, Anjos, Isso aí é seu problema, Resolvam vocês, Amém, Sim, Eu não me afano, Eu não me afano, Você dirá, Esse apóstolo, Deve ter uma série de problemas, Com tanta gente ao redor, Ligando pra ele, Todo dia, Eu não me afano, Quando eu me deito, Me deito, Você acabou, Fui dormir, Fui dormir, Eu não estou ocupado por ti, Sabe por quê? Porque você tem o mesmo que eu, A sabedoria, Você a usa para ti, Eu uso para mim, E cada qual levará a sua própria carga, Naturalmente, Eu quero que você esteja bem, Que me entristece, Quando te acontece algo, Me dá uma dor profunda, Às vezes, Nesse momento, Digo, Por um momento, Mas, Não fico o dia todo chorando, Nem aflito, Não, Oh, Caramba, Rapaz, Que pena, Anjos, Ilumina o caminho dele, Uf, O que? Você vai estar carregando, Ah, Que meu filho, Que meu filho, Que meu filho, Não, Ei, Meu filho entrou num problema, Ei, Seca as lágrimas, E que esse cabeçudinho, Leve sua própria carga, Que aprenda, Ele faça a sua parte, Aqui eu tenho que repousar, Mãe, Repousa, Pai, Repousa, Está carregando a vida dos demais, Tem pais, Tem pais que por estar atentos, Ou mães, Por estar pendentes de seus filhos, Abandonam até seu casamento, E todos os filhos se escondem aí, Olha, E elas se escondem aí também, Trabalhando com o problema de seus filhos, E aí se escondem, Que menino e neném, Menina e menina, Não, Não, Tu tem uma vida, E Deus fez os filhos, Para que tu os cuide, Os ame, Mas, Não para que te entregues aí, Se nada mais, E fique aí, E te destruas aí, Não, Que a menina, Ai, Quantos anos tem a menina? Dezessete, Menina? É que o menino, E já é grande, Não, Repousa, Cuida-te, Mantenha-se bem você, E viva a vida que Deus te deu, Relou, Relou, Colossenses 1,9, Aí mesmo, Capítulo 1, Verso 9, Pelo qual também nós, Desde o dia que o ouvimos, Não cessamos de orar por vós, E de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, Em toda sabedoria e inteligência espiritual, Para quê? Para que andeis, Como é digno do Senhor, Agradando-lhe em tudo, Dando fruto em toda boa obra, E crescendo, Diga, Crescendo, E crescendo em graça, Crescendo em quê? Em graça, E não é a mesma coisa? Crescer em conhecimento e crescer em graça? Crescer em graça é assim, Olha, Em espiral, Sempre há espaço, Não crescendo num quadrado como está a religião, Isso aí está aí 20 anos, O que você aprendeu? Rapaz, Eu aprendi, Olha, Aprendi que o diabo é mau, Que Deus é bom, E está me vigiando, E se não orar, Eu vou para o inferno, Olha como você aprendeu muito em 20 anos, Procura esses pastores religiosos, As gentes são ignorantes, Não sabem nada, Mas nada de nada, Então pegam isso na letra, E explicam para você de uma forma que, Você se cansa, Digo, Se tu tens mente, A menos que tu tenha uma mente de nada, Para estar aí 20 anos perdendo tempo com religiosidade, Mas estão te falando da mesma, Do mesmo lixo, Da mesma porcaria por 20 anos, Dando-te conselhinhos, Conselhinhos, E porta-te bem, Olha, Isso cansa, Não acha que isso cansa? Não te meta nesses lugares de gente chata, Que o que fazem é confundir suas vidas, E amargurar seus filhos, Amargurar os vizinhos, Os chamados cristãos de hoje, São as pessoas mais aborrecidas, Danificar o mundo, Todos eles, Por não ter a sabedoria de Deus, Amém! Amém!